Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Hoje, nós vamos fazer uma peça linda utilizando um quadrado de tecido. Tenho certeza que você vai gostar do resultado final. Que eu cortei uma vez para o tecido de forro e uma vez para o meu tecido principal. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui pelo lado do forro. Aqui ele tem a medida de 25 por 25, mas você pode fazer em qualquer tamanho. Vou medir aqui seis centímetros em dois opostos. Seis centímetros aqui e seis centímetros do lado de cá. Medir e vou riscar. Aqui, olha, ligando com a minha régua daqui até aqui. Seis e seis. Eu vim aqui nesse lado, vou fazer a mesma coisa. Que olha, na direção oposta dele. Seis e seis também. Seis e seis. Vou riscar. E vou cortar essa parte. Essa é uma daquelas peças feitas com poucas costuras. Bem facinho de fazer. Vou estruturar essa minha parte aqui com a cortada, né? Que nós já cortamos. Eu vou estruturar. Você pode utilizar o feltro, nylon acoplado, TNT, a entretela ou mesmo a manta resinada. Pode ser um estruturador fino. Não precisa ser um estruturador grosso, porque essa peça vai ficar pequena. Aqui, meu tecido já está estruturado. Eu costurei ele no nylon acoplado. Vou colocar ele frente com frente com esse outro tecido, que é o meu tecido de forro. Eu não cheguei a cortar ainda esses cantinhos, mas se você quiser, você já pode cortar. Coloquei ele assim pra ficar mais fácil. Vou alfinetar ele todo. Conta aqui pra mim de qual peça que você mais gosta aqui do canal. Das bolsas, das peças pequenas, das peças sem estruturar, das peças com poucas costuras. Me conta aqui o que você mais gosta de assistir aqui. Fiz isso daqui. Vou levar lá na máquina e vou costurar ele todo. Vou deixar uma abertura aqui, olha, pra gente desvirar. Eu vou costurar com um pezinho de máquina. Dou o retrocesso e venho costurando. E termino a costura aqui. Aqui agora eu vou cortar esse excesso de tecido. Dos dois lados. Corto também esses cantinhos pra não ficar tão grosso na hora que eu desvirar. Desvirar e acerto os seus cantinhos. Se você quiser, você pode levar lá no ferro e passar também. Nesse canto, eu gosto de puxar com o alfinete. Pra ele ficar bem certinho. Nas esquinas. Feito isso daqui, né? Nós desviramos, assentei essa parte. Eu vou dobrar. Aqui, ó. É o meu lado principal. Meu tecido principal. Vou colocar aqui, olha. Tecido principal com tecido principal. Eu vou costurar aqui do lado do forro. Dobrando dessa forma. Olha, encontrando as pontinhas. Deixando essa parte que nós cortamos aberta. E vou costurar daqui até aqui. Com o pezinho de máquina. E aqui está a abertura. Então, a gente já vai fechar ela com essa costura também. E dá um retrocesso. Aqui costurado, eu vou desvirar. Dessa forma. Que eu venho acertando. Aqui, ó. Só de eu fazer isso daqui. Eu aperto o meu tecido, então, ele já fica bem cá do meio. Eu vou encontrar essa parte aqui ao meio dele. E venho acertando. Aqui eu vou dobrar. Dobro ele até essa parte, né? Nivelando ele aqui em cima. Que tá meio com meio. Vou colocar um alfinete aqui pra ele não sair do lugar. Vou vir aqui na máquina e vou passar uma costura fechando essa parte. Que eu vou encontrar essa parte aqui até o início dessa costura. Aqui do outro lado a mesma coisa. Aqui eu fiz isso. Se você quiser, você pode levar lá no ferro pra você passar pra brincar essa parte. Essa parte marcada. Agora, o que eu faço? Eu vou soltando por partes. Soltei a primeira parte. Vou passar uma costura daqui até aqui bem na beiradinha. Eu dou um retrocesso no início. Outro aqui no final dessa forma, tá vendo? Bem na beiradinha. E venho aqui. Vou soltar essa parte aqui também. Continuo com essa aqui presa. Olha lá, tá marcado, tá vendo? Então, eu venho e costuro essa beiradinha. Até aqui. Agora aqui, eu vou passar uma costura e vou dar a volta nele todo. Que eu começo aqui embaixo. Puxo meu tecido de forro pra dentro, né? Pra ele não ficar aparecendo aqui do lado de fora na hora que eu dobrar essa peça. Não precisa vir até lá embaixo essa costura. Pode vir até aqui faltando uns dois centímetros pra terminar. Veja só como que ela fica. E aqui agora, eu vou posicionar um botãozinho pra fechar a minha peça. Pra ter o macho aqui em cima e a fêmea aqui na parte de baixo. E este foi o resultado do nosso passo a passo. Uma linda bolsinha feita de uma forma muito fácil. Veja só. Você pode utilizar ela como um porta absorvente, porta medicamento pra você carregar. Que lindinha que ela fica. Fica dessa forma. Ou mesmo como um porta notas, porta moedas, porta cartão. Cabe tudo aqui dentro. Você pode colocar aqui, colocar as suas moedas e fechar. Então, uma bolsinha bem fácil de fazer pra você guardar ali na sua carteira. Pra você guardar ali na sua bolsa, carregar pra todo lugar, pra vender, pra presentear. Veja só que peça mais linda, fofa e super útil. Aqui eu bati o botão pegando na parte de baixo, tá? Pra não ficar tão grossa. Eu não peguei entrando aqui, não. Então, eu bati nessa parte. Eu utilizei o balancinho pra aplicar esse botão. Tem aula aqui de como regular e aplicar o botão também no balancinho. Caso você tenha ainda alguma dificuldade. Agora, eu vou deixar um recadinho super importante da nossa rifa que está acontecendo. Veja agora. Está disponível no Projeto Bolsa Casinha Aula Nova. A aula da shoulder bag com porta garrafa térmico. E aqui ela possui um bolso principal, espaçoso. Que possui mais um bolsinho aqui em tela. Que dá pra você guardar várias coisas aqui dentro. É uma shoulder bag super espaçosa. Que eu vou colocar algumas coisas pra você ver o que é que cabe. E ainda assim, cabe muita coisa, né? Vou colocar aqui eco bag, necessaire, bolsinhas. Aqui, olha só. Estou colocando aqui algumas coisas, mas você vê que ainda cabe muita coisa nessa eco bag. Que ainda cabe muita coisa nessa shoulder bag. Virando ela aqui, até aqui tudo bem, né? É uma shoulder bag tradicional. Com esse bolsinho aqui na frente, com profundidade. E esse bolso. Agora, virando ela aqui para o outro lado, que vem a novidade. Aqui, ela tem um bolso térmico. Isso mesmo. Esse bolso aqui possui uma camada de etaflor nessa parte. Aqui na parte da frente e na parte de baixo. Que, olha, eu vou utilizar essa garrafa. Tá até suada aqui de água. Como você pode ver, tá geladinho. Eu posso colocar ela aqui. Que esse daqui é impermeável. Então, ele não vai molhar o que tá lá dentro da minha bolsa. E se eu quiser, eu ainda posso colocar mais um lanche aqui na lateral. E deixar essa bolsinha. Uma bolsa multiuso. E fechando nessa parte aqui. Fica tudo bem isolado da minha bolsa. Aqui do outro lado. Então, você pode carregar a sua bolsinha com o seu lanche. Aqui, tudo junto. De uma forma bem útil, bem linda. Se você quiser também, você pode fazer ela sem a parte do bolso térmico. Somente a shoulder bag com esses bolsos, né? O bolso tradicional e o bolsinho da frente. Ou mesmo com duas partes com o bolso térmico. Ou dois bolsos, igual a esse. Ou mesmo sem bolso nenhum. Somente o bolso tradicional. Essa é a aula nova disponível lá na plataforma. E o projeto Bolsa Casinha já tem várias aulas. Todas essas peças aqui já estão disponíveis à aula lá no projeto. Tem a aula bônus também de aplicação. Onde você aprende a criar paisagens com retalhos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, corre lá para o projeto Bolsa Casinha. Nele, você tem acesso às aulas durante dois anos. Você paga somente uma vez. E tem acesso a todos os materiais. Inclusive, tem aula nova a cada mês. Até completar um total de 24 aulas. Então, não perde essa oportunidade de adquirir esse projeto com preço bem pequenininho. Lembrando que a cada mês, a cada nova atualização, o projeto tem uma alteração no valor. Mas você que já adquiriu o seu projeto, você não paga nada. Além do valor que você já pagou. Você vai ter acesso a todas essas atualizações no período de dois anos. Atualizando a nossa Rifa, a nossa ação entre amigos. Já estamos com 19% dos bilhetes vendidos. Então, se você ainda não adquiriu o seu bilhete, corre para adquirir. Lembrando que o valor é apenas R$1 o bilhete. Você concorre a essas três máquinas. Você que não teve a oportunidade de participar do outro sorteio, não precisa ficar chateado. Estão liberadas as vendas do nosso próximo sorteio. Vou te mostrar aqui o que é que terá nesse sorteio. Uma máquina de costura doméstica, mecânica, 1522DG da Janome. Ela possui 22 pontos decorativos. Um amplo espaço para trabalhar. Caseador automático. Uma máquina simplesmente perfeita. Essa daqui é igual aquela que eu utilizo nos vídeos também. Aquela rosinha. A única diferença é a cor. Essa é um grafite bem escuro. Esse acabamento aqui dela. Mas é idêntica à outra. Não será somente essa máquina. O ganhador vai levar mais uma máquina. Vai levar também uma máquina de overlock e ultralock. A 7933D. Vai levar junto aqui o coletor de resíduos. Essa é a máquina que ela faz também o ponto frufru. O ganhador vai levar, além da máquina doméstica, a máquina de overlock e ultralock junto. Como se não bastassem duas máquinas, vai levar uma terceira máquina. Isso mesmo. O ganhador vai levar a máquina galoneira também. É a Cover Pro 2000 CPX da Janome. Ela faz todos esses pontos aqui, olha. Você já conhece essa máquina? É uma máquina maravilhosa. Tem vídeo aqui de todas essas máquinas no canal. O ganhador vai levar pra casa três máquinas de uma só vez. Isso mesmo. São três máquinas excelentes pra você montar aí o seu ateliê. Já pensou no que você pode fazer com essas três máquinas? Dá pra você fazer de tudo. Abrir um ateliê de conserto de roupas, de confecção de roupas. Pode montar ali a sua linha de fabricação de pijama, lingerie, roupa fitness, roupas por encomenda. Pode fazer de tudo utilizando essas três máquinas aqui. Ah, e o melhor vem agora. O valor do bilhete é apenas um real. Isso mesmo. Apenas um real que custa o bilhete para participar do sorteio dessas máquinas. O sorteio será realizado assim que for completado 100% dos bilhetes vendidos. Da mesma forma que foi sorteada a nossa última máquina no dia 1º de fevereiro de 2023. Então, esse sorteio aqui foi liberado no mesmo dia, no dia 1º de fevereiro. E eu estou atualizando o status das vendas dos bilhetes todos os dias no meu Instagram e aqui no canal também. Então, fica ligadinho porque todos os dias eu vou atualizar. Lembrando que o sorteio será realizado acompanhando o resultado da Loteria Federal, os números, e será divulgado em uma live aqui no canal. Então, fique atento. Corre e adquira logo o seu bilhete para participar deste sorteio. Lembrando que são três máquinas e o valor do bilhete custa apenas um real. Você só precisa de um bilhete para participar deste sorteio. É claro que quanto mais bilhetes, maior a chance de você ser sorteado. A nossa última sorteada foi a Laura, lá de Porto Alegre. Ela adquiriu cinco bilhetes e foi sorteada, né? Nesse último sorteio, como vocês podem acompanhar, a live do dia 1º de fevereiro de 2023. Nela, nós fizemos um sorteio, nós acompanhamos o sorteio, fizemos uma chamada de vídeo para a Laura e ela recebeu a notícia que foi a ganhadora da sua máquina, né? Então, fique ligadinho. Adquira logo o seu bilhete e venha concorrer a esse kit maravilhoso de máquinas. Não precisa me enviar o comprovante de pagamento. Qualquer dúvida, tem lá no link de compra o WhatsApp do suporte. Pode mandar mensagem lá se você tiver alguma dúvida. E boa sorte! E boa sorte!